Dois times estrena na quarta-feira na Libertadores, ó, o Corinthians já chegou no Chile pra enfrentar o Cobressal, é já já! Amanhã tem a estreia do Corinthians na Libertadores contra o Cobressal do Chile, jogo que se der ao vivo aqui na tela da Globo e o Timão já chegou ao Chile, o Mauro Naves conta pra gente como foi. O Corinthians chegou ao hotel em Santiago exatamente às 10 da noite, hora local, 11 no horário oficial de Brasília. Depois de uma viagem tranquila de 4 horas de São Paulo pra cá, todo mundo estava com a cara boa. Mas por dentro de cada um, batia uma ansiedade alta pela estreia na Libertadores, principalmente daqueles que estão chegando agora ao clube. É um sonho, né, de criança e tenho essa oportunidade de fazer páginas interessantes. Será a primeira vez na história que o Corinthians irá enfrentar o chileno Cobressal, pouco conhecido pelos brasileiros. Ainda assim, os mais experientes e vencedores sabem que o caminho do sucesso exige boas apresentações fora de casa. É fundamental já jogar bem, já respeitando a equipe deles também, que a gente conhece pouco, agora vai conhecer hoje ou amanhã. Mas esperando sair daqui com um bom resultado. Até quarta-feira, a comissão técnica irá passar aos jogadores muitos detalhes sobre o adversário. Sábado passado, o observador técnico Mauro da Silva acompanhou o último jogo do Cobressal pelo campeonato chileno. Ah, é um time que tem uma característica muito forte no seu conjunto, um time que marca muito. E o problema é do gramado. A gente está acostumado com uma grama no Brasil e a gente vai encontrar um gramado com muita dificuldade para uma equipe que é de toque de bola do Corinthians. Duro, um chão duro. É, um chão duro. E altitude também. Assim que os jogadores entraram no hotel, jantaram e foram descansar. O técnico Tite não. Ele se reuniu com a comissão técnica, muito provavelmente para ouvir dela uma opinião sobre uma mudança que o técnico vem alimentando aos poucos. A entrada de Giovanni Augusto no time titular. Quem sairia nesse caso? Provavelmente Luca. Mas essa resposta a gente espera ter no treino que a equipe vai fazer nessa terça-feira aqui em Santiago. São Paulo.